Depois dos sucessos dos empreendimentos Reserva das Flores e Vila Imperial vendidos em menos de 15 dias, a nova harmonia não para. Ela continua inovando em seus produtos e na maneira de apresentá-los e traz um novo conceito de bairro planejado e uma nova forma de você conhecer todos os empreendimentos. Em uma área única e especial de Teresina, cercada por áreas verdes, nasce o Reserva dos Babassus, um bairro em região privilegiada e com fácil acesso pela Avenida Presidente Kennedy, onde o sonho de viver bem se traduz em um conceito único, uma nova forma de morar e viver. E para a apresentação de um projeto surpreendente, a nova harmonia traz um formato inovador, a realidade aumentada. Pelo seu smartphone ou tablet, através do QR Code na tela, você pode acessar o nosso aplicativo, onde cada detalhe pode ser visualizado como se você estivesse dentro do empreendimento. Bom, agora eu vou te mostrar como é que funciona a realidade aumentada. Por exemplo, a gente vai andando aqui, o empreendimento, no caso o Reserva dos Babassus, já está aqui. E aqui você acompanha cada detalhe. Você clica no local que você escolhe, por exemplo, você quer saber sobre a quadra de esportes, sobre o seu lote, você clicando no local que você quer, você caminha e vai ver todos os detalhes. É realmente incrível. Um bairro planejado já se reconhece por sua entrada, passando por um exuberante hipótico de acesso. Chegamos à Avenida Comercial de Uso Exclusivo de Pedestres, com pavimentação em paver e paisagismo feito com diversos IPs, outros estabelecimentos comerciais em meio ao charme da avenida. Tudo no empreendimento é pensado para garantir a qualidade de vida, desde a elaboração do projeto urbanístico, as áreas verdes integradas e pistas de caminhada. Pensando na segurança, o bairro conta apenas com duas entradas, num projeto que privilegia a circulação e faz de cada rua um local tranquilo para morar e viver bem, em lotes de 300 metros quadrados. Quanto à infraestrutura, serão utilizadas as melhores práticas em engenharia, garantindo alta qualidade construtiva. Além disso, os projetos foram dimensionados de acordo com a necessidade do bairro e de seus futuros moradores. A pavimentação em CBUQ, meio-fio, sarjetas, largas, estilo americano, rede de água, rede de drenagem com bacias de detenção, rede de esgoto e estação de tratamento, redes elétricas e iluminação pública toda em LED e quadras regularizadas, farão do Reserva dos Babassus uma referência em infraestrutura na cidade. Um grande diferencial do Reserva dos Babassus são as incríveis áreas de convivência com design marcante, sendo toda cercada com gradil e iluminada para a segurança da sua família. Áreas para a prática de esportes com um campo de futebol em grama sintética, quadra poliesportiva estilizada e iluminada, quadra de areia para a prática do beach tênis, espaço instagramável, playground infantil com piso especial, que traz às famílias uma convivência integradora e o conforto da qualidade de vida ao lado de casa. No Reserva dos Babassus, seu animal de estimação também tem lugar especial, uma praça pet projetada para o seu bichinho se divertir e interagir com os outros. Temos também ciclovias e pistas de cooper ao redor das áreas verdes para a prática de esportes. Viva tudo isso em um só lugar, um bairro com a qualidade Nova Harmonia em Teresina. Surpreenda-se com a Reserva dos Babassus. Acesse o nosso site e faça o seu cadastro.